Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre protetor solar para pele oleosa. Eu não sei vocês, mas minha pele é mista, oleosa, e eu muito tempo usei protetor solar assim, sem me importar se era para pele oleosa ou não, e eu sentia que a pele ficava mais oleosa. Então eu sei que muita gente deixa de usar porque acha que deixa a pele oleosa. Então hoje eu trouxe alguns protetores que vão deixar a sua pele super sequinha, protegida, e ainda tem alguns outros benefícios. Então se você quer conhecer os melhores protetores para pele oleosa, me acompanha até o final desse vídeo, já deixa o seu like agora para não esquecer depois, e vamos lá! Bom pessoal, eu separei aqui 6 protetores que eu gosto muito e uso muito, e eles seguram bastante a oleosidade. Então eu vou começar por esse aqui da L'Oreal. Esse aqui, além de ser um protetor ótimo para pele oleosa, ele é anti-oleosidade, ele também é anti-envelhecimento. Eu gosto muito dele, ele tem alta proteção UVA e UVB. Tem um vídeo antigo aqui no canal que eu explico o que você tem que procurar em um protetor quando você for comprar. Alguns protetores que não oferecem os benefícios que são mais essenciais para a nossa pele. Então sempre tem que ter proteção UVA e UVB, isso é essencial. E nem todos os protetores mostram essa informação. Então se você quer saber mais detalhes, eu vou deixar aqui no card. Esse vídeo é antigo, mas tem um conteúdo muito legal de proteção solar. Então esse protetor aqui da L'Oreal, ele tem uma ótima proteção solar. E ele também é anti-envelhecimento. Eu gosto dele porque ele é bem sequinho. Não deixa a pele branca. Depois que você espalha, ele absorve bem, assim, não dá aquele efeito white cast. E eu sinto que ele realmente controla a oleosidade ao longo do dia e ele tem um preço bem bacana. Esse aqui é o melhor protetor que eu já usei para pele oleosa. Inclusive ele é indicado para quem tem a pele bem oleosa, a pele acneica, porque ele realmente segura a oleosidade, controla o brilho e deixa aquele efeito mate ao longo do dia. E é o Normalize Solar Mate Intense da Adatina. A Adatina tem protetores muito bons e essa linha Normalize tem muitas alternativas para pele oleosa. Esse aqui é o mais mate de toda a linha, mas tem um meio termo, tem um hidratante, tudo desenvolvido para pele oleosa. Então são protetores realmente muito bons. Esse aqui, ele promete reduzir a oleosidade e o brilho, tem um toque seco prolongado, efeito mate resistente ao sebo e anti-brilho e anti-umidade. E ele realmente cumpre o que promete. E ele tem alta proteção UVA e UVB também. É um ótimo protetor solar. Todos os protetores que eu estou falando aqui, vocês encontram na época Cosméticos. E lembrando que vocês têm o meu link de parceria da época. Toda vez que vocês compram através dele, além de vocês terem de 5% a 50% de desconto, só através do link, vocês têm acesso a descontos exclusivos pelo link. E eu também ganho uma comissãozinha, então todo mundo sai ganhando. Além disso, todo mês eu faço um sorteio lá no Instagram, para as pessoas que compram através dos meus links. Então se você quiser saber mais detalhes, corre lá no Instagram, no meu perfil tem um destaque escrito sorteio e lá eu explico tudo como funciona. Eu vou deixar o meu link da época aí na descrição, então se vocês forem comprar alguma coisa e puderem usar meu link, eu agradeço. Fora que vocês vão ter um descontinho e às vezes muitas promoções, brindes que vocês só têm pelo link. Continuando então, o próximo foi o último que eu testei inclusive, que é o Antelios Hydraox da La Roche. Eu gostei muito desse protetor e eu não estava dando muita coisa nele, porque eu tinha usado... O último protetor da La Roche que eu usei foi o Antelios Normal com cor. E eu não gostei, eu achei que minha pele ficou extremamente oleosa com ele. Então pra mim não rolou e eu fiquei um pouco resistente a testar esse aqui. Mas eu vi bastante gente falando bem que ele era bem sequinho, que não deixava a pele oleosa e eu resolvi testar. E eu gostei muito dele. Ele é mais líquido, não sei se dá pra ouvir. Acho que dá pra ver, né? Ele é bem mais líquido, espalha fácil, não fica aquele efeito branco na pele. Ele também é anti-idade, previne o envelhecimento e então ele proporciona esse acabamento invisível. Gostei muito dele, achei bem bom, também estou usando bastante. E agora eu vou falar da linha Milk da Biore, que é uma linha especialmente desenvolvida pra pele oleosa. Então o primeiro lançado foi esse aqui, que é o Perfect Milk. Ele é indicado, na verdade, pra todos os tipos de pele, mas ele promete esse toque seco. Ele ajuda a controlar a oleosidade ao longo do dia e ele é resistente ao suor e à água. Então é um protetor bem resistente. Toda linha de protetores da Biore tem altas proteções, o VA e o VB, então são ótimos protetores. E eu não acho que ele deixa a pele esbranquiçada também. Espalha fácil. Também é líquido, ó. Todos da linha da Biore são... Tirando o Aqua Rich, que é um que eu não vou mostrar hoje, todos os da Biore são mais líquidos, assim. Esse aqui é muito bom também. Esse Face Milk, ele é o mesmo estilo do Perfect Milk, só que ele é um ótimo primer de maquiagem. Sendo bem honesta com vocês, ele deixa a pele um pouco esbranquiçada. Então é um dos protetores que eu uso só quando eu vou passar a maquiagem depois. Porque ele realmente ajuda a segurar mais tempo a maquiagem. Ele tem esse efeito primer, ele dá um leve blur, assim. Eu acho que ele recebe muito bem a maquiagem e faz com que ela dure mais. Mas ele deixa a pele um pouco esbranquiçada. Então pra usar só ele, eu não gosto tanto. Mas ele controla muito bem a oleosidade. Ele é bem resistente a sebo. Assim, dura bastante, muitas horas com a pele sequinha. É muito bom. E esse aqui é um dos meus preferidos, que é o Bright Milk. Foi o último lançado dessa linha. E ele tem essa proposta de ser um protetor mais sequinho pra pele oleosa. Ele não deixa a pele grudenta, pegajosa, oleosa. Mas ele deixa a pele levemente iluminada. Então quando você aplica, você percebe que ela fica com aquele vício de pele saudável, pele hidratada. Mas não com um brilho de pele oleosa. Esses protetores todos, é que eu acho que não vai dar pra ver no vídeo. Mas ó, esse aqui tá por aqui. Esse aqui tá por aqui. Esse aqui tá por aqui. Que são os mais antigos. Esses três são os mais novos. E mesmo assim, esse aqui já tá por aqui. Eu uso bastante todos. Assim, eu não tenho um preferido. Mas, por exemplo, em dias muito, muito, muito quentes. Assim, ou na praia, por exemplo. Ou ambientes que eu sei que eu vou suar muito pra praticar esportes. Eu gosto bastante desse aqui da Datina. Ou desse aqui da Biore. No dia a dia, eu uso muito esses dois. Quando eu quero fazer uma maquiagem mais bafônica, eu gosto desses dois. Geralmente esse aqui, quando eu quero fazer uma maquiagem mais glow. E esse aqui em dias mais quentes, pra segurar mais a maquiagem. Mas todos são muito bons. E esses são os meus protetores preferidos. Vou deixar o link de todos eles aí na descrição pra vocês. Então, se você gostou de algum, é só ir na descrição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo se você tá curtindo essas dicas de skincare aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão de mais vídeos assim, deixa aí embaixo. Que sua sugestão é super importante. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram e no TikTok, corre lá pra me seguir. Que eu compartilho muitas dicas por lá. Tem dicas de moda, beleza. Tem conteúdo diariamente. Então, fiquem de olho. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você fique, que tenha gostado do conteúdo. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos. Tudo isso me ajuda muito no crescimento do canal. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo.